se encontrarmos um café de tiro e queda podemos continuar mas se não encontramos esse café vamos ter que descansar um bocadinho são 4h52 ok vamos ali para a loja de conveniências e ver o que que a gente consegue tirar de lá essa parte não copiem se sentirem sono parem durmam ok aqui tomei um café sem açúcar estou bem acordado já não cheguei a dormir apenas tomei um café e tenho aqui de reserva uma lata de Red Bull ok então isso significa que vamos tentar mais um pouco vamos puxar assim mais um pouco vamos ver mais ou menos até onde a gente consegue ir ok então se o sono apertar mais para frente a gente voltar a parar ok vamos lá já não estou sentindo sono estamos aqui nesta paisagem de casa aqui estamos a subir descer subir descer isto vai lascar de vez com consumo lascar de vez isto ok esta parte é um pouco mais cara de se fazer subimos descemos subimos descendo o que que o computador de porta está a falar 15.5 km ao litro ok vamos lá mas quero para mim que até em a mano já estejamos lá em baixo estamos com essa injeção a fazer cálculos gerados ar condicionado sempre sendo ligado deste Maputo não tem outra forma eu sair sem descansar tem que estar gelado aqui dentro para que as coisas funcionem e ficar confortável aqui dentro a banho sono de verdade são 5 e 40 janelas abertas turbulência aquele barulho e a de não é incomodar um bocadinho então ar condicionado sempre sendo ligado a 22 graus mais ou menos é mais ou menos essa temperatura aqui tem que ficar frio aqui dentro se ficar quente pronto aquela praça o canal continua lá no céu então não pode estar confortável aqui em casa temos muitas máquinas de velocidade aqui distrito de mas a casa ok então aqui a cada vilinha melhor reduzir mesmo campeão de dar multas nessa província já apanhei muitas multas em casa casa cheio de multas cheio de máquinas de velocidade aqui nos mandaram andar a 60 não sei porquê ali não tem nada não se experimenta acelerar um bocadinho ali em cima eu não é capaz de encontrar uma selfie a só espera é pronto alguns sítios já nem tem até as tais placas de 60 então regra de trânsito que aprendemos na escola de condução viu alguns postes algumas casas melhor reduzir considera-se localidade são 60 por hora porque alguns desses sítios já as placas já nem sequer existem então não nos baseamos muito nisso e em outros sítios nem sequer a placa para eliminar os 60 também já não existe então aí temos que olhar para os lados perceber que já não tem muitas as casas começaram a acelerar e aqui por exemplo eu não estou a ver o 60 deve ter acabado há muito tempo aqui mas já não tem aquela placa como também posso começar aqui a andar a 120 de repente ali assim quer matar bichar comigo vamos lá família tô tentando fazer takes mais curtos esse vídeo tem que ser um só bom não terá parte parte não tô com vontade de dividir isto em muitos pedaços serão não sei quantos minutos mas será só um único episódio vamos lá andei já 267 quilômetros vamos vamos lá o vídeo está a comportar-se só que por causa daquele aprendizado ali ainda temos essa luz de injeção acessa então nesta altura o carro não está a fazer os melhores consumos do mundo ar condicionado 100% ligado para que aqui fique frio se aqui ficar quente isto não vai prestar lá não tinha uma placa a cortar os 60 mas estamos aqui a virou 80 se já que já tínhamos dentro da zona protegida muito tempo mas não tinha placa nenhuma agora estamos ali encontrar mais uns 60 ok ok vamos reduzir até chegar em maputo já nem teremos mais freios porque pronto estou a reduzir em cima mesmo tentar não andar muito devagar mas não ocorrer também a descida de matemula é um mito antigamente aqui com aqueles caminhões antigos havia muitas lendas que se eles não descessem aqui embalados depois não conseguiriam subir eu tenho que descer aqui bem embalados bem embalados senão não conseguiriam subir eles tinham que embalar e não falhar as marchas na altura de subir aqui senão iriam se lascar de verdade verdade ou mito sei lá não sei ali em cima controla velocidade distrito de zavala província de inyaman inyaman stand up deixávamos maputo deixávamos gás agora entramos para zavala distrito de zavala certo província de inyaman vamos andar aqui mais cento e alguma coisa não tem nada ali escrito mas tem alguma coisa menos de 200 170 180 quilômetros mais ou menos o que possa estar a nos faltar e vamos seguir estamos com o mei tank 310 quilômetros andados ok mas já a partida ali do mei tank é a ladeira abaixo aqui acho que vão nos mandar parar então aqui é o abraço já amanheceu só tenho que fugir esse solo se esse solo me encontra na cara estou lascado mais boa visibilidade é que a estrada parece que andaram a tapar essas covas então dá para andar será? mas que não tem vila nenhuma só quando ele faz isso eu fico a pensar que estão a controlar a velocidade de algures aqui será? ok vamos ver em Arrimi vão sido para tomar multa ok é por causa da geografia disto a máquina pode estar parada ali assim com o camarada como nós vamos fazer uma curva assim à direita ele já lhe apanha de muito longe muito longe quando você menos espera dois mil meticais aí na sua conta isso é combustível é mais do que meio tanque de combustível de maior parte dos carros então mas vamos lá vamos ver o que é que acontece meu sonho já foi embora mas já estou estou a pisar aqui já estou a pisar aqui e estão ali 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 e estão já em Lindela seguindo à esquerda vamos lá a machixe para o resto do país à direita vamos a cidade de Inhambane, praia de Tove e companhia, então vamos a direita porque vamos a cidade de Inhambane, ok, vamos por aqui, faltam o que, vinte e tal quilômetros, já estamos lá, nosso Fiat mais uma vez não nos decepcionou, conseguiu nos trazer aqui pra Inhambane, ok, encontrei um ratos aí, acho que acabavam de comprar ele, então estava aí a querer companhia, o ratos, então ficamos aí a dar umas voltinhas, o resultado é esse, quase na reserva, ok, então já fiz aquele vídeo, quanto mais rápido for, casosa lá embaixo, pior ainda com esse mapa que está aí, mas pronto, conseguimos chegar, agora vamos tentar fugir dessas covas, porque eu consegui fugir aquelas todas, lá nem um, não vou arrebentar pneu hoje, antes de aqui, já, já estamos na cidade de onde, cidade de Inhambane, hospital provincial, e suspensão, suspensão, hospital provincial é isso, né, é, opinião sincera, sou bonita, next trail da segunda geração, tá aí, pronto, já chegamos a Inhambane, aliás, já chegamos, não, já cheguei, eu sempre coloco tudo no horário, eu ponho sempre em mente que vocês estão comigo, é tudo difícil, então na verdade estão a contar convosco, já chegamos, parei muito lá atrás, queria fazer algumas coisas lá atrás, são quase 11 horas, e já chegamos, pusemos de casa, uma e alguma coisa, já estamos aqui, e vamos voltar para um agudo já, então aqui só vamos nos despachar uns 5 minutinhos e voltar para um agudo, sim, voltar para um agudo agora mesmo, 15 minutos, mas não se vê em Inhambane sem ir ali a Marginal, certo? Certo, então agora vamos a Marginal, vamos primeiro ali a Marginal, depois a gente vai embora, tem muitos alavancos aqui, vários alavancos aqui, vários alavancos, o carro já está na reserva, parabéns, o carro já está na reserva, parabéns, o carro já está na reserva, não sei como se está aqui a subir, a subir, já já estaremos lá. cidade de Inhambane, cheguei, cheguei muito bem, me refazou, que não tem nada aqui, mas xixi está onde? Mas xixi está lá, há quanto tempo que a gente não vai, mas xixi, mas xixi está lá, daquele lado, o gongolinho, velho, está aqui, conseguimos chegar, ok? Agora falta voltar para Maputo, família, já estou em Inhambane, vocês vão entender o que eu vim fazer aqui, daqui a pouco, porque, não quero vos adiantar muitas coisas, vocês vão assistir o episódio que penso que era este aqui, não é parte 2, este começou em Maputo, termina aqui mesmo, não vou vos fazer, assistir aquela saga, aquela novela toda que não, não acaba, mas xixi está diferente mesmo, está bem diferente, tem muitas antenas, aliás, uma ali tem MCL, outra volta com, outra não sei de que mais, mas tem muitas antenas ali, acho que não falta rede, não falta rede para pescar, rede para falar, já estão bem preparados ali, acabei não dormindo mais em xixi, não sei, fiquei sem sono, agora estou sem sono de novo, ok? Então, já podemos nos preparar para voltar, ok? Já fizemos o que queremos fazer, não, ainda não fizemos, todos, não sei se eu estou a ver mal, mas tenho aqui uma impressão, acende-se o que mesmo? Ok, já percebi tudo, essa lâmpada está muito, está lá dentro, essa aqui, isso vai me sujar, mas não tem outra forma, tem que empurar essa lâmpada, por isso que a iluminação não era grande coisa, tem que empurar essa lâmpada, mas não hoje, já sei que tem que empurar aquela lâmpada, ela tem que acender como esta, mas naquela cova que nós falamos, ela acabou deslocando-se, vou resolver, mas não agora, vou resolver, já sei que tenho esse problema, então vou resolver, já está, já chega, então o ACV está aí, conseguiu ver para aqui, agora vamos voltar para casa, porque temos muitos vídeos por editar, ok? Muito obrigado pela vossa companhia, vocês são os melhores inscritos do mundo, ok? Vocês são muito especiais para mim, estivemos aqui há um mês, e agora vamos voltar para casa, vamos voltar para o Maputo, vamos ver como é que o Maputo está, para não perder coisas como esta, já sabe, subscreva o canal, ative o sino, dá as notificações, eu estou aqui há mais de 20 minutos a tentar tirar uma foto de cá para ter essa viagem, parece brincadeira, parece brincadeira, mas não estou a encontrar um ângulo, está a sair totalmente escuro, já parei daquele lado, parei deste, vou tentar de novo, se não conseguir, não teremos foto de cá, teremos o vídeo, aquele abraço família!